E aí Bladers, beleza? A batalha de hoje será Dead Phoenix Zero Atomic, eu quero testar o combo que veio na embalagem do Dead Phoenix contra outro B de defesa que é o Emperor Fornius Zero Yard. Quero ver como esses dois B se saem em 10 rounds, vamos lá! E aí 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 E aí